Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Covardes que atacam, atormentam, estufram, assassinam mulheres brasileiras. A única colocação que eu fiz não foi contra o gênero, independente se é homem ou mulher. O que ataquei foi uma expressão que pode ser de um homem ou de uma mulher e por acaso foi de uma mulher imbecil, como essa mulher é na minha concepção. O problema não é homem, sim, gente. Assim como há homens imbecis pelo mundo. Aí ele fala sobre a carreira da Xuxa. E outra coisa, eu não preciso muito defender o meu filho, porque ele teve a educação necessária para responder a ela com educação. Ele educou muito bem o filho. E em nenhum momento eu defendo espancar para você educar filhos. Meus filhos, quando apanharam, foram muito mais da mãe do que de mim. Eu nunca precisei erguer a mão dos meus filhos para dizer quais são os limites. Essa moça, por estar numa decadência absoluta, confundiu as coisas. Agora, repito, eu nunca ataquei gênero, eu ataquei expressão. Por acaso ela é imbecil de defender isso de gênero, como eu já ataquei 98% de homens imbecis. É isso. E você? O que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião nos comentários. Nosso canal Quem Faz é você. Ajude o canal VCM Notícias a crescer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, e ative as notificações, clicando no sininho, para receber nossos vídeos. Até a próxima!